Fala aí, negada, se liga, o Rato Corrachudo aqui E se você quer adquirir conhecimento hoje Bem-vindo ao Tec Ratão, nego Uhul, roda a vinheta aí, amor Minha talibã Fala aí, negada, bem-vindo ao Tec Ratão Primeiro Tec Ratão aqui Então provavelmente vai ser o negócio mais seco Só que é pra você adquirir conhecimento Qual a sua mensagem para a Terra, Pelu? Apenas que você conhecimento Como eu falei que ia vir trazer Hoje, o primeiro episódio desse Tec Ratão Eu vou estar ensinando a você a estar formatando um computador Do zero, nego Se você não está satisfeito com a performance do seu computador Não sabe o que fazer Às vezes a única solução é estar formatando Vou estar ensinando aqui pra você Ou se aconteceu alguma coisa de inesperado Você vai estar aprendendo aqui também Ou se você já sabe formatar um computador Hoje também eu vou estar ensinando a você a fazer um ghost De uma partição pra outra Ou seja, quando acontecer alguma merda E você não ter tempo pra formatar Você já tem uma partição pronta pra poder usar Ou tá clonando aquela pronta pra outra Eu vou estar ensinando isso aqui tudo no vídeo de hoje Então se você quer adquirir conhecimento nesse domingão Chega junto, já deixa o like gordo aí Que é um projeto bacana que eu tô tentando trazer aqui pra vocês E eu quero dúvidas nos comentários Que eu vou estar sempre tentando responder Então o primeiro tópico aqui Eu vou começar já é o seguinte Vocês estão vendo aí Esse daí é o meu computador, nego O que que acontece aí? Vou estar formatando o meu computador Pra estar mostrando pra vocês Eu tenho tipo como se fosse um ritual Eu já faço isso há muitos anos Então uma das primeiras coisas que eu faço É a backup do meu computador O que que acontece? Sempre quando a gente acaba de formatar o computador A gente esquece de alguma coisa Então eu tenho um ritual de que? Vou fazer o salvamento do C2. O que que é o salvamento do C2? As vezes tem coisas que ficam na raiz do HD Que a gente esquece de salvar As vezes é o imposto de renda da mamãe As vezes é um programa que você instalou lá Que você usa bastante São coisas que ficam dentro da parte do Windows Por exemplo, eu lembrei aqui De estar fazendo o salvamento do Spore Do save game do Spore Se o formato sem Tá fazendo backup disso daqui A gente ia perder uma série no canal Então eu fui lá, lembrei de salvar o Spore Lembrei de salvar um monte de coisa Segundamente aqui, nego Salvamento do desktop Você faz todo o salvamento do desktop As coisas que pelo menos eu uso muito o desktop Deixo tudo lá largadão Então, fiz o salvamento Botei todo numa pastinha, nego Terceiro salvamento que eu faço Dos documentos Eu tenho o costume de pegar todos os... Sabe a pasta dos meus documentos? Do meu usuário? Pegar ela toda Não ver o que que tem ali dentro Copiar tudo E já botar numa pastinha Você tem que ficar atento também A pasta app roaming Que às vezes tem algum tipo de configuração Que esteja lá Por exemplo, eu uso o TeamSpeak E às vezes o bookmark tá todo lá Então você tem que ver qual o programa Que você... Você bota na sua cabeça Qual o programa que eu uso bastante Que eu não posso perder nada Aí depois você vai procurando Onde é que estão salvos? Os arquivos E você deixa aqui Cria um notepad Bota lista de instalar Você vai lá Abre os seus programas Vê o que que tem instalado Vê o que que você usa Porque você pode esquecer futuramente E quando você precisar usar Não vai ter Aí vai ser aquela correria Pra poder baixar Pra instalar É uma merda Então vai lá Abre os arquivos de programa lá Programa bonitinho O Amar tá listando tudo aí, nego Não fica triste comigo não, Amar Tá listando tudo aí Tópico por tópico Bonitinho Tópico 1, tópico 2, tópico 2, tópico 2 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 Então eu fiz toda uma lista Bonitinho Das coisas que eu uso E botei aqui A gente vai tá trabalhando Nessa formatação aqui, nego Com o Windows 10 Que é o sistema operacional Da Microsoft Mais recente no mercado No caso o Ratão Ele usa o Windows 10 Gosta bastante, entendeu Então tá tudo aí Na descrição A Microsoft Ela oferece um site Onde você pode baixar Isso daqui Que é o Media Creation Sacou? Vou tá botando aqui Olha lá O que que é o Media Creation, nego? Você tem a licença aí Do Windows 10? O que que você pode tá fazendo? Você vai fazer alguns preparativos Pra poder estar instalando ele Muito legal isso daqui Porque antigamente Nos outros Windows Você tinha que ter o CD Pra poder instalar Hoje a Microsoft Não tá optando muito Por essa forma Ela dá esse tipo de instalação aí Onde você pode A partir daqui Tá criando Fazendo uma atualização Por exemplo Vou até avançar aqui Pra vocês verem Ele vai tá baixando o Windows E atualizando Aí na hora da instalação Ele vai perguntar Se você quer manter Aquele Windows Ou se você quer fazer um novo No caso Nós não vamos fazer isso daqui Deixa eu fechar essa merda aqui Ele começou a baixar o treco aqui Oh bosta No caso aqui A gente não vai por esse procedimento Por quê? Porque eu quero tá ensinando a vocês A tá fazendo Ou uma mídia física Caso você prefira Tá gravando um DVD Do Windows 10 Pra sair botando Aos computadores alheio aí Ou você pode também Fazer um pendrive Isso A Microsoft Ela tá oferecendo A ferramenta hoje Pra você estar fazendo Um pendrive Mutável Então aqui ó Criar mídia de instalação Para outro computador No caso Você pode usar Em outro computador Ou pode tá usando No mesmo No caso Eu tô criando aqui Pra tá usando no meu Porque eu quero tá ensinando a vocês Então aqui tá todo bonitinho A arquitetura que eu vou Tá usando aqui É 64 bits Depois eu preparo um aulão Pra explicar Todo tipo de arquitetura Arquitetura de particionamento De HD MBR GBT Arquitetura de processamento 64 bits 32 bits A diferença de um pro outro Um dia Quem sabe Se vocês quiserem Bota aí no comentário Que eu faço um aulão Não muito chato Que é aquela merda Que tem no YouTube É tudo chato Essas porcaria Faço uma parada maneira Pra tá explicando Pra vocês Entendeu? Então vambora aqui Windows 10 Idioma português Nego A arquitetura é 64 bits Porque o processador Do ratão é 64 bits Agora ele tá pedindo Pra escolher a mídia Ser usada Eu vou tá escolhendo Pra vocês A unidade flash USB Ou seja Um pendrive Cadê o pendrive? Tá aqui o pendrivezinho show Vambora lá Ele tá pedindo Que só necessário Pelo menos 4 gigas Então se você tem Um pendrivezinho De 8 Nego Já pode tá fazendo Isso daqui Ou aquele de 4zinho Minha boca Mas eu prefiro Pelo menos com uma gordurinha Porque ninguém sabe Como é que isso daqui funciona Ou você pode Tá baixando o arquivo ISO Pegar uma mídia virgem Botar Ele vai tá queimando Essa mídia virgem Pra você E você vai E bota pela mídia virgem Mesmo esquema Nego Mas a gente vai usar O pendrivezinho Que é o que tem por aí Olha só Unidades removíveis Calma O que que eu vou fazer Vou conectar o meu pendrive Vamos lá Aquele é o meu HD externo De 5 gigas Vou até tá desligando ele Porque eu não quero Que ele fa... Porque aqui Tá todo meu Só que tá minha vida Se eu perder essa porra aqui Eu tô tipo Muito fodido Desliguei Pronto Tá Ali ó Pen gordo O pen gordo É um pendrive Que eu tenho aqui De 64 gigas Então eu vou tá usando O pen gordo Pra poder tá fazendo Essa mídia de instalação Pra vocês Então vambora Avançar Eita porra Vai demorar Pra cacete Melhor é comer o biscoito Né Nego Vou... Eu vou... Eu vou comer o biscoito Aí já volto Valeu? Dois mil anos depois Vai filhão 97 filhão Já tá acabando já Nego Porra demora Para caraca Nego Sem zão Sua unidade de flash USB Está pronta Aqui Nós vamos à instalação Fazendo a limpeza Calma É o seguinte Não precisamos dessa parte Nós já temos o nosso Sistema bootável Então Nós vamos para a segunda parte Desse tutorial Que é o boot A primeira parte Foi a parte do backup Mas muita gente não precisa Dessa parte Porque ou o computador explodiu Ou você tá fazendo No computador de outra pessoa Aí provavelmente A outra pessoa já fez o backup Se ela não fez Você faz a parte do backup O backup é muito importante Nego Não esquece Você formatando O seu computador Você vai perder Tudo que tem Na unidade de disco Então Tenta salvar Tudo que tem ali dentro Para não se arrepender Depois Vamos para a segunda parte Desse tutorial De ligar o computador Negada Eu acabei de ligar O computador aqui novamente O primeiro passo É você entrar Na sua tela de boot Para poder estar Configurando O seu computador A estar bootando Pelo pendrive No qual você criou Então minha tela de boot Eu tenho que apertar O DEL Vocês viram ali O AMAN Tá botando a reprise aí Eu tive que apertar O DELET Para poder entrar Na tela de boot No meu caso A minha tela de boot É essa daí Porque a minha placa-mãe Ela é uma gigabyte O AMAN Ele tá botando Diversas outras telas de boot Que existem por aí São várias figurinhas Que ele deve estar botando Em agora Ou seja É muito difícil Às vezes uma tela de boot Ser igual a outra A não ser se for Pelo mesmo fabricante Ou do mesmo modelo E marca É claro Aí vai ser igual Mas tem várias outras telas de boot O que você tem que estar procurando Nego Você tem que estar procurando Algo parecido com isso daqui No caso A minha tela de boot Ela é orientada a objeto O que é orientada a objeto Eu posso estar mexendo com o mouse E clicando nos objetos A maioria das telas de boot Que existem no mercado Não são assim Você tem que ir Mexendo no teclado Como eu vou fazer aqui no teclado Vou fazer aqui no teclado No caso Vocês estão vendo aí Meu computador Ele tá com uma temperatura boa Tá com 32GB de memória Funcionando com a frequência De 1600 E são coisas Que eu vou estar explicando Pra vocês Quando a gente chegar Na parte de infraestrutura Na parte de arquitetura De computadores O Ratão vai estar Ensinando a montar um computador Ver a melhor configuração Soquetes Tanto soquete AMD Quanto Intel Isso futuramente Se vocês quiserem Bote aí nos comentários O Ratão vai estar Tentando providenciar Isso pra vocês Deixa eu ver aqui Nós vamos procurar A parte do boot Que tá aqui Em Bios Featured Ou seja Ali tem o meu boot Option Próplic Tentando providenciar Tentando providenciar Você pode ver aqui Também ela dá suporte A isso E no caso Vai dar suporte Aqui ao nosso Pendrive Então eu vou estar Escolhendo ele aqui Como opção 1 Entendeu E eu vou estar Saindo aqui Nego Ó E salvando É esse o procedimento Você tem que entrar Na sua Bios No caso tem vários Tutoriais de acordo Com sua Bios Mas é isso daqui Nego Você escolhe a primeira opção Pra tá bootando No seu pendrive E depois salvando Eu vou dar uma dica A maioria das Bios Mais recentes Ela consegue fazer Sozinho No fato de você Espetar o pendrive Ela vai botar No pendrive Entendeu Você tenta Se você não conseguir Você tenta mudar Lá na Bios Que é essa parte Aqui do boot Valeu Nego Ó lá Vou pedir pra salvar Isso aí Yes Pronto Vamos ver aqui O que que tem que acontecer Agora Que é o que eu acho Que vai acontecer Ele vai tá Iniciando O computador E vai entrar No pendrive Que a gente botou Vai reconhecer A informação De instalação E vai começar O processo De instalação Agora Parece que você Iniciou a atualização Iniciou a mídia De instalação Se você quiser Continuar com a atualização Remova a mídia Do seu computador E clique sim Se você quiser Executar Uma instalação limpa Clique não O que que a gente Tá querendo fazer Aqui agora Ele reconheceu O pendrive Como uma mídia De atualização Só que a gente Não quer atualizar nada Por que que ele Conheceu isso Porque ele reconheceu Um sistema operacional Já instalado No computador Se você tem algum problema Ou tá tentando Instalar isso Em um HD Zero quilômetro Não vai aparecer Essa mensagem aqui Então o que que a gente Vai fazer Não Ou seja Ele vai começar O processo de instalação Se eu tivesse clicado Sim Ele ia começar Um processo de atualização Só que não precisa Eu quero Do zero Então vamos embora Aqui O meu teclado É ABNT Tudo bonitinho Sistema Moedas Porra toda Avançar nego Se você quiser Reparar Você pode reparar Mas aqui É o processo De instalação Do zero Então vamos Instalar agora No caso aqui Ele tá pedindo Pra ativar o Windows Eu tenho a opção De não Tenho a chave Do produto Agora E realmente Eu não tenho E sinceramente Eu não sei Onde que foi Parar a chave Do meu produto Eu vou ter que procurar Depois Então ele te dá A opção De você instalar o Windows E utilizar Por 30 dias Então é o que a gente Vai estar fazendo agora Eu não tenho a chave Do produto Sacou Por favor Deixa eu instalar Eu vou estar instalando O Pro Aqui no caso Nessa parte Você vai escolher O sistema operacional Que mais agrada a você Eu pelo menos Uso o Pro Mas tem lá o Home O Home É instalado de 5 5 Mas todos sabem Nem ingresso E tem o Education Eu sinceramente Nego Só usei o Pro Na minha vida Então vamos de Pro Aí no caso Aqui eu aceito Os termos Li os termos Todinho Show E no caso Aqui Ele está de novo Reconhecendo O sistema operacional E que há arquivos No meu computador No caso Aqui Eu vou estar Fazendo uma Personalizada Porque se eu Clicar aqui Ele vai Instalar o Windows Zero E vai manter Os arquivos Como a gente Fez o Backup Nego A gente tem que Zerar Aquele cara Lá Então vamos Bora Numa personalizada Aí no caso Aqui Ele reconheceu Todos os meus HDs Ou seja Esse daqui É o cara Show Que a gente Vai estar Instalando Que é o meu SSD De 120 Gigas Eu tenho aqui Um HD De 2 Teras Onde eu tenho Particionado Depois eu vou Estar explicando Isso Rapidinho Deixa eu Te explicar Particionado Nada mais é Do que Dividir O seu HD Em partes Que lhe Agrada Então tem Partições MBR E GPT Depois Mas na calma Se você quiser Eu faço um vídeo Sobre Gerenciamento De disco Aqui no canal Onde eu vou Estar explicando As partições Onde eu vou Estar explicando Como é que você Faz o HD O que é o HD 0 O que é o HD 1 O que é o HD 5 O que é o HD 1 0 Eu tenho muita vontade De estar fazendo Um vídeo De gerenciamento De sistema Porque isso Cobre muito Espelhamento Pra você Estar entendendo De repente Você tem Uma plataforma Onde você Não pode ter nada Então você Precisa trabalhar Com o HD 1 Ah eu quero Mais performance Então você Tem que trabalhar Com o HD 0 Eu realmente No futuro Queria estar Trazendo um vídeo Pra vocês Sobre gerenciamento De disco Por que? Eu vou estar Explicando pra vocês O que é uma partição MBR Eu vou estar Explicando pra vocês O que é uma partição GPT Porque muita gente Cai nessa confusão E não sabe distinguir Qual usar Eu queria estar Explicando pra vocês Estar usando Um RAID 0 Um RAID 1 Um RAID 5 De repente Um RAID 1 1 0 Pra quem não sabe Rapidinho Um RAID Ele é como se fosse Você usa dois HD Aí vamos lá No RAID 1 Você no caso Tem um espelhamento E você Tem Espelhado E usando Os mesmos arquivos No computador Ele vai estar Sendo reconhecido Como um só Mas são dois HDs No caso Na perca de um Você ainda tem um outro Então seu sistema Não cai O RAID 0 É o seguinte Você tem dois HDs No sistema Ele está aparecendo Como um Mas no caso Os arquivos Eles estão Se dividindo Em dois HDs O que acontece Aqui Ele fica mais rápido Mas Se você perder Um HD O sistema Todo cai É uma parada Muito legal Que futuramente Eu gostaria De estar trazendo Pra vocês Então bote nos comentários Se vocês querem aprender Sobre gerenciamento De disco O que eu vou estar Escolhendo aqui É o meu SSD De 120 GB Eu tenho um outro SSD Aqui que depois A gente vai estar Trabalhando com ele Futuramente ainda Nesse vídeo Mas vamos lá Esse cara aqui Como eu já fiz O backup dele todo Eu vou excluir Sem medo Sem medo Ó Pá Excluir o cara Ou seja Ele já está Bonito Ele não tem Partição nenhuma Ele não tem nada O que a gente vai estar Fazendo agora A gente vai estar Criando uma partição Nova nele E vamos alocar Todo o potencial De disco Ou seja 120 GB No caso aqui Em real É 111,8 GB Mas o HD É de 120 Vamos aplicar aqui Pou Ó Pra segurar Que todos os recursos Do Windows Estão funcionando Corretamente Talvez o Windows Crie partições Adicionais Para arquivos Do sistema Isso é normal Aí você dá Um ok Pronto Criou aí Nego Você pode ver Como ele está Primário Bonitinho Tudo tranquilão O que você pode Estar fazendo Nele agora Você vai Escolher ele Não precisa Estar formatando Mas se você quiser Formatar Você vem aqui Formata Mas como a gente Criou Você excluiu A partição E criou Uma nova Ele meio que Formatou Esse HD Então a gente Vai estar Escolhendo ele Avançando E agora ele vai Começar A copiar Os arquivos Do Windows Como é o SSD Nego Provavelmente Não vai demorar Muito Então você vai Estar curtindo Isso daí Enquanto eu Vou ver Um Netflix Aí Amar Pode acelerar A instalação Nego But it's no use Cause you can't stop 3 horas depois Opa aí Nego Opa Vai reiniciar Aí Amanhã Quando eu não prestei Atenção Eu tava vendo O negócio Aqui Nego Começou Aí Iniciou Vamos ver Que diabo Que vai acontecer Ó Quando ele reinicia Pela primeira vez É muito importante Notar Que provavelmente Ele vai tentar Butar O pendrive De novo Caso não Aconteça Isso Você vai perceber Porque ele vai Continuar A instalação Se acontecer isso Vai dar tipo Um loop Naquele mesmo Procedimento Que a gente fez Vamos ver aqui No caso Ele aconteceu O que que você vai fazer Vai Fechar isso daqui E retirar O pendrive Põe Retira o pendrive Por que? Agora Ele não vai reconhecer Mais o pendrive Ele vai reconhecer O local Onde você Tentou a instalação Porque é o seguinte O processo de instalação Ele copia Todos os arquivos De instalação Para o lugar A ser instalado O sistema operacional Depois ele começa A instalar Ele atualiza E faz o primeiro reboot No caso Ele está fazendo O primeiro reboot Agora Sacou? Agora eu te pergunto Por que que está A placa-mãe Gigabyte Insiste Ultra Durable E a instalação Do Windows Lembra aquela arquitetura UEFI Que eu expliquei Para vocês? É isso daí É uma junção Entre a BIOS E o sistema operacional No meu caso No meu computador Está tendo essa junção Então A Gigabyte Ela faz o favor De botar o logo Dela Junto com a instalação Do Windows Bagulho bacana Chegou na instalação Aqui Vamos estar Finalizando essa instalação Que já está chegando No finzinho Porque o Windows 10 Ele é bem prático No caso aqui Ele está pedindo Para realizar As ações mais rápidas Se eu usar As configurações expressas Ele vai embora Mas eu gosto De personalizar as coisas Se você não tiver Muito confortável A fazer O que eu vou fazer Agora Você pode estar Clicando ali Em usar configurações expressas Porque depois Com o tempo Você vai estar Configurando Eu vou personalizar No caso aqui Ele pede Para utilizar Entrar e falar Digitação escrita Ativado Eu gosto de estar Isso aqui Tudo ativado Permitir Aplicativo Tranquilão Pode usar tudo Personalizar configurações Pode fazer isso tudo Pode fazer isso tudo Ou seja Não faz o que nem eu Eu fiz a mesma coisa Que no caso lá Apertar a bosta Do botão lá De usar configurações expressas Dá no mesmo Ou você tem a opção Mas vai lendo direitinho Porque deve ter alguma coisa Que não agrada ali Para você Mas para mim Está tudo tranquilão No caso aqui Ele pergunta Quem é o proprietário Desse computador No caso Sou eu Porque é o seguinte O Windows 10 Ele trabalha da mesma forma Se eu não me engano Do Windows 8 também Ele atrela O seu e-mail da Microsoft Junto a conta Do Windows No meu caso aqui Como é meu Ele vai pedir o meu e-mail E minha senha Sacou? Vamos lá Pronto Fiz aqui a utilização Da minha conta da Microsoft Que é a mesma conta Que eu utilizo No meu Xbox Live Que é a mesma coisa Que eu utilizo Em um monte de coisa No meu caso aqui Eu já vou estar definindo um PIN Porque não é necessário Você estar logando Toda hora Com a sua conta de e-mail Como o computador é seu Você vai e define O seu PIN de entrada Tem os seus arquivos aqui Olha só Ele já tem um backup meu Lá no OneDrive De 400 MB Sacou? Eu vou estar recuperando Por quê? Porque todo backup que vier É bom, né? Toda coisa que já foi salvo Que voltar pra você Às vezes é uma coisa Que você esqueceu de salvar E tá salvo já lá Entendeu? Olha lá, né? Olha O Windows tá contente De ver eu por aqui E tá preparando tudo Tá pedindo pra eu não Desligar o computador Então não desligue Opa, opa Opa, nego Aí ó Eu acho Que Acabou Acabou a parte da formatação Vamos ver se tá tudo aqui Vamos ver se meus HDs Estão todos aqui Deixa eu ver aqui O OneDrive tá vazio Olha só Tá lá O bonitão O C2. instaladinho Tá aqui Os meus arquivos de gravação E está aqui Os programas Tá tudo bonitinho aqui Deixa eu botar o pendrive Pra ver se ele tá reconhecendo aqui Tudo bonitinho, nego Tudo bonitinho Aí ó Tudo show de boleta Agora Vem uma parte muito importante Você ter que conhecer A plataforma onde você está Instalando o computador Não é só instalar o sistema operacional Que tudo vai funcionar Mas claro Se você instala o sistema operacional Windows mais recente O Windows Ele vai estar fazendo Isso aí que ele está fazendo Drive de vídeo atualizado Ele tá atualizando Todos os drives Do meu computador No meu caso aqui Eu vou verificar O que ele não reconheceu Meu computador Botão direito Propriedades Você vem aqui Em gerenciador de dispositivos Aí nós temos lá Ele não reconheceu A minha placa de vídeo Que é o GTX 980 E ele não reconheceu Aqui Um controlador de comunicação PCI Simples Que sinceramente Não vem a minha cabeça O que que é Mas eu vou descobrir E a Vermedia O3 Que é a placa de captura Que está também Espetada no computador No caso nego Deixa eu explicar Um negócio aqui pra vocês Calma aí Ô bosta Pra dar com a cadeira Nesse nível aqui É complicado No meu caso No meu computador Eu sempre guardo A caixa da placa mãe É essa daqui Ela é soquete LGA 2011 Mas da primeira geração ainda Que é o X79 Aqui meu Eu tenho tudo guardadinho Tudo bonitinho Os CDs da placa de vídeo Guardo tudo aqui Mas hoje A gente precisa Do mais atualizado Então você tem que identificar A sua placa mãe Entra no site da fabricante Procura o modelo certo Da sua placa mãe E lá vai ter todos Os drives Pra você baixar Você baixa E instala Porque assim Você vai ter sempre O mais atualizado possível O seu computador A mesma coisa Com todas As outras placas E dispositivos Que você tem instalado No seu computador Eu não vou estar mostrando Isso tudo Porque isso é pessoal Do meu computador Cada computador É um computador Eu consegui mostrar Pra vocês aqui O básico Que é A parte de você Fazer o backup E tá instalando O processo todo Agora Eu vou estar chegando Em outra parte Desse tutorial Que é uma coisa Pessoal minha E é muito importante Pra mim Porque eu tenho mania De backups Tanto que eu trabalho Com banco de dados E tudo pra mim é backup O que que acontece Eu tenho aqui Um outro HD Que ele não está Aparecendo aqui Então eu vou estar Procurando aqui Pra vocês verem Uma parada chamada É Disk MB MG MT SD.MSS Esse cara aqui Esse cara aqui É a parte de gerenciamento De disco Do Windows Aqui ele fala Todos os discos Que eu realmente Tenho aqui No computador E tem um cara aqui Que não aparece lá Por que? Porque ele não está Alocado Ele não está usando Partição nenhuma Nem isso e aquilo Esse daqui É um SSD De 32GB Que eu tenho No meu computador Eu vou espelhar Esse cara aqui Pra esse SSD Porque caso Aconteça alguma merda Ou caso futuramente Eu preciso rapidamente Entrar em outro Sistema operacional Eu vou ter esse cara aqui Então essa é a parte Que eu vou estar mostrando O ghost O espelhamento De um SSD Pro outro Entendeu? No caso No meu caso É o SSD Mas pode ser HD Disco risco Tudo que você tiver aí É interessante? É É coisa pessoal minha? É Mas eu queria que vocês Aprendessem Por que? Porque futuramente Vocês podem estar Precisando disso Não adianta você pegar Todos os arquivos Que estão aqui Copiar pra outro HD E achar que vai funcionar Não vai nego Tem que ser bonitinho Do jeito que eu vou explicar Pra vocês aqui agora Se liga nessa segunda parte Aí no tutorial Uhul Fala aí negada Vamos ao próximo tópico A formatação Ela já foi concluída Tudo certinho Eu dei uma reiniciada No sistema aqui Pra poder Ajeitar a resolução Bom Na descrição Tem um programa aí Chamado Reflect Eu já acabei De instalar ele aqui Ele é um programa Grátis Nego Então não se preocupa Em ter que comprar ele Deixa eu explicar Como é que funciona A versão grátis Dele Proporciona a gente Fazer o que a gente Quer fazer aqui Que justamente É o que eu quero Mostrar pra vocês aqui Ele identifica Todos os HDs Ele já identifica Qual o tipo Do HD Que tá No caso Windows 10 Ele instalou Nosso HD No modo de partição GPT Então Eu tenho aqui Um SSD De 29 GB A minha preocupação Aqui É porque eu fazia Isso até o Windows 8 O Windows 10 Ele é um pouquinho Mais gordinho Então pra isso Eu já vou ter que Comprar um HD Maior Pra tá fazendo O que eu gosto De fazer Que é Assim que eu tenho Tudo instalado Na minha máquina Eu faço um backup Do sistema operacional O que que acontece Caso com o tempo O meu sistema operacional Ele do nada Puff 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 Que é isso Que acontece Pra quem usa SSD Uma explicação básica Que eu vou dar Pra vocês agora Do que é o SSD E do que é o disco duro Que é o disco rígido O disco rígido É aquele HDzão Que a gente Tá acostumado a ver O Amando Tá botando a foto aí Ele é mecânico No caso Ele usa um disco E usa Uma abraçadeira Com uma agulha Pra tá lendo o disco No caso do SSD Ele é um disco Sólido Ele é como Se fosse um pendrive Gigante Ele usa Chips Para poder Conter O seu armazenamento Por isso que ele é Mil vezes mais rápido Do que o disco rígido Que é o nosso disco duro Sacou? Só que o que que acontece Quando o disco rígido Ele começa a dar problema Ele meio que vai dando sinais Ele meio que Vai travando a máquina Ele vai dando probleminhas Que você já sabe Que teu HD Tá indo pro saco No caso do SSD Isso não acontece não Ó Foi embora Não tem mais o que fazer É que nem quando Uma lâmpada queima Meu querido No caso Nosso querido Drizzy Que tá aparecendo Agora muito triste Aconteceu com ele Recentemente O HD SSD dele Do nada Ó Foi embora E ele não teve O que fazer Por isso eu aconselho Pra quem costuma Usar o SSD Instala só o básico Instala os programas Se você tem um HD Gordinho Instala os jogos Nele Que vão ficar um pouquinho Mais rápido Mas nunca deixe Nada de importante A não ser se você Usar raid Usar técnica de espelhamento Raid Aí sim você pode Tá guardando coisas Que se um HD Ficar ruim O outro tá lá Pra salvar o bico Só que se você tem Alguma coisa importante Trabalho de escola Trabalho de trabalho Trabalho da mãe Trabalho do pai Posto de renda Alguma coisa lá Muito importante Não deixa salvo No HD Chamado SSD Nego Que pode futuramente Dar problema Eu sei que ele é super seguro Super rápido Isso e aquilo Você pode ter o HD Da melhor marca possível Do mais caro Mas isso Você não tá isento De problema Entendeu? Então o que eu vou fazer Aqui O que eu costumo fazer Eu não gosto De perder tempo No caso Quando acontece Algum tipo de problema Comigo Se acontecer De um HD desse Queimar Vai Sexta-feira Queimou um HD desse Eu tenho que fazer live Eu já tenho Um outro HD No Standby Bonitinho Antigamente Eu usava Raid 1 Que é a técnica de espelhamento Só que Nego Deu ruim Um HD desse Queimou Aí eu tenho o meu ridezinho E eu opto pelo Técnica de espelhamento Porque eu tenho um SSD De 120 E outro de 30 gigão Então eu vou estar mostrando Aqui pra você Como é que eu vou clonar Esse disco Vou apertar aqui Tá vendo aí Nego Deixa eu puxar pra cá Ele tem aqui Já todo O meu sistema De De partição Bonitinho Aqui ó Vou selecionar O outro HD Tá lá Selecionado Nego Vou dar next Vou dar next Aqui show Ele já tá Tudo bonitinho Pra poder tá fazendo O clone Vou dar finish Ó lá Ele tem a opção De salvar O clone Eu vou falar Que não quero salvar Vou fazer O backup Agora Vamos lá Já que é SSD No caso Ele vai ser Rapidinho Ele vai tá Copiando Tudo Todo o sistema Operacional Para o outro HD Assim que acabar Eu vou provar Pra vocês Que tá copiado Eu vou tá Modificando A área de trabalho Aqui E depois a gente Vai dar o boot No HD Clonado Assim pra mostrar Pra vocês O sucesso Do clone De HD Aí galera Acabou Acabou Nove minutinhos Dez minutinhos Consegui fazer A cópia total Do sistema Operacional Para o outro HD Eu gostaria De tá falando Reforçando aqui Que isso daqui Não é um raid Isso daqui É um espelhamento É um costume De backup De sistema operacional Que o ratão Costuma fazer Usando esse programa Aqui chamado Macrium Reflect Agora eu vou tá Mostrando pra vocês O que foi Realmente O que eu fiz Eu vou fazer o seguinte Eu vou tá Replicando isso aqui Calma aí Substitui não Substitui não Faz cópia Cópia assim ó Pá 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 Vou tá Infestando aqui ó Na área de trabalho Fiz aqui Pronto Por que que eu fiz isso daqui Pra mostrar aqui O HD que eu vou dar Boots É o HD da cópia Eu quero tá provando Isso daqui pra você Pra nego não ficar De mimimi Falando que eu tô Hackeando O treco Eu acho até injusto Alguém tá falando isso Mas tem gente que fala Deixa eu só mudar A área de trabalho Aqui também Meu plano de fundo Apresentação de slide Pronto Isso daí Tá aí Agora o que que eu vou fazer Eu vou dar uma reiniciada Pra mostrar pra vocês O quanto rápido Tá usando o SSD Por que? Tem gente que compra o SSD Mas instala o sistema operacional Nele de forma errada Não usando a partição GPT E nem usando o sistema Que o computador formasse Chamado de UEFI Então se você não tem A junção desses dois Você não vai ter O boot mais rápido Da máquina No caso aqui Eu tô usando o UEFI Como eu mostrei pra vocês No processo de instalação E eu mostrei pra vocês Também Que a partição a ser usada Aqui É a GPT Vocês viu O quanto rápido Foi esse boot aqui Aqui É o que eu tô usando Show Agora eu vou tá reiniciando E vou mudar o boot Porque eu vou Mudar pra outro HD Queria tá mostrando aqui Pra vocês também Que nem toda placa aqui Tem isso Mas a minha placa mãe Ela tem como ter Esse boot select aqui O F12 Apertei o F12 Eu também consigo fazer A mesma coisa Que eu fiz Naquela vez lá Pra poder bootar Pelo pendrive Não é toda placa mãe Que fornece isso Ou seja Não é toda BIOS Que eu fornece isso Mas a minha fornece Poderia ter mostrado Dessa forma antes Poderia Mas eu queria Tá mostrando agora Pra vocês Porque o processo Correto É aquele lá Fazendo Entrando na BIOS E fazendo o negócio Lá bonitinho Aqui no caso Eu vou tá mostrando Pra vocês O 32 Esse cara aqui Que foi o cara Que eu fiz a cópia Vamos lá Vamos ver Se vai funcionar É meu Deus Será que deu ruim Aí ó Vamos lá Entrando aqui Bonitão Será que tá entrando? Entrou Tá vendo aí? Eu acabei de fazer Um backup Do sistema operacional Eu não tô falando Pra você fazer isso Mas é um costume legal Você ter isso Se você trabalha Com computador Ou se você Não quer ter Nenhum tipo De problema Com computador Queria tá explicando Pra vocês agora Porque o diabo Do papel de parede Entrou aqui do nada Porque é o seguinte Como ele está logado Com minha conta Da Microsoft É assim Em qualquer computador Que eu usar Minha conta Da Microsoft Exemplo Aqui no laptop Eu tô gravando Tudo aqui Você pode ter certeza Que trocou aqui também Olha só Toma aí Trocou aqui também Ou seja Se eu usar O papel de parede Do Snoop Aqui no meu computador Se eu tiver Com a mesma conta Logada aqui Ele vai trocar Aqui também E assim vice-versa É o novo jeito Que a Microsoft Tá usando aí Nego Bom meus queridos Espero que vocês Tenham gostado Desse primeiro Tech Ratão Foi o primeiro tutorial Uma coisa básica Eu acredito Que bastante gente Sabe fazer O que eu acabei De ensinar a fazer Mas o intuito Disso tudo É criar novas perspectivas Para novos ensinamentos Então vocês podem ver Que nesse vídeo Nós abrimos Um leque de oportunidades Ou seja Um leque de assuntos Que eu posso Tá explicando pra vocês Então por favor Bota nos comentários Se vocês gostaram Disso daqui Espero que vocês Estejam realmente gostando Dessa iniciativa do Ratão De sempre tá explicando Um monte de coisa aqui Acredito eu Que eu tenho muito Pra passar pra vocês Entendeu Quando se diz respeito A sistema de computadores Tecnologia de informação Programação Tudo isso Nego É uma bagagem Que eu tenho De anos e anos De experiência Então eu não queria Falar nada não Mas eu saco do assunto E eu queria Tá passando isso Pra vocês Dessa forma aqui Em vídeo No canal Quero ser um Cara aqui Que vai representar Essa parada Aqui pra vocês Então Espero que vocês Realmente tenham gostado Se vocês gostaram Deem um like show Porque o like Anda ajudando muito O youtube Tá cheio de negocinho Eu vou ficar muito triste Se esse vídeo Não bombar Entendeu Porque foi um projeto Que eu comecei Esse ano Quero levar pro ano Que vem E pô O que tiver de oportunidade Eu vou estar trazendo Pra vocês Compartilha nas redes sociais Se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Porque vai ter muita coisa Desse tipo aqui Não só gameplay Eu tô indo nessa Ratinho show nego Valeu mesmo hein Uhul Vou até mandar um alto Da comparecida Falar que eu tô aprendendo Se ligou aí né Comandê bem Rapaz, não é que tá saindo um treco? Eu fiz uma reniacil... Eu fiz uma reni... Eu fiz uma re... Porra... Eu fiz uma reniacil... Eu fiz... Não consegue, né?